Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim aqui gravar pra vocês uma tag, que é a minha amiga Ana, lá do canal Vida no Campo e Pratos Caseiros, me desafiou, a tag se chama Vida de Mãe, Dona de Casa e Amiga, já tem um tempão que ela me desafiou, mas eu demorei a vir aqui gravar, gente, porque é uma pessoa preguiçosa pra poder se ajeitar pra vir gravar, pra parar pra vir gravar, assim, vídeos que eu tenho que aparecer, que normalmente eu gravo alguma coisa que eu tô vendo, assim, no meu quintal, alguma coisa que eu tô vendo na minha casa, que eu tô fazendo, e não apareço. Então, agora começou a buzina, né? Porque vocês sabem, né? Quando a pessoa começa a gravar o vídeo, começa barulho na rua. Eu tô gravando aqui lá de fora, na minha varanda, porque a claridade é melhor a luz, né? Como já tá escurecendo, tá escurecendo não, mas é quase seis horas da tarde. Então, eu vou ficar com o meu caderninho aqui, porque eu tô lendo as perguntas e eu vou responder as perguntas que ela me desafiou. E, quando ela responder aqui nesse vídeo, eu vou deixar o comentário dela em destaque aqui. Se você não conhece o canal dela, você vai lá e se inscreve. É uma pessoa maravilhosa, ela mostra a vida dela lá no campo, as receitas, as plantações, pé de fruta, os vasos que ela faz lindo lá, tudo. É maravilhoso o canal dela, já tô com a Ana já tem um tempo e ela comigo aqui. Então, vai lá conhecer o canal dela, tá, gente? Vocês que me seguem aí, vamos rapidinho assim, só teguei pra não ficar muito grande esse vídeo. Primeira pergunta é qual o teu nome? Meu nome é Vanessa, né? Vanessa Rios, tá aí o nome do canal, né? Vanessa Rios. Dois, você é casada? Sou casada. Vou fazer dez anos de casada esse ano. Três, você acha que casou cedo? Mais ou menos, gente. Eu não acho nem cedo nem tarde. Eu casei com minha esposa, acho que eu tava com... Eu fui morar com ele com 24 anos e casei com 25, né? Porque esse ano é... É, faz dez anos de casada, eu casei com 25 no papel, mas eu já moro com ele desde os 24. Era nova, mas ao mesmo tempo não tô novinha, né? É... Quatro, você trabalha fora? Não, já trabalhei fora, mas atualmente não tô trabalhando, pretendo voltar a trabalhar um dia, mas vamos ver como é que vai ficar. Cinco, você consegue se organizar com a família e ainda assim se cuidar? Consigo, gente, dentro do possível, né? Dentro do financeiro, né? A gente se cuida como é que a gente pode em casa, né? Faz a unha, faz a sobrancelha. Eu mesmo limpo a minha sobrancelha. Minha sobrancelha, ela tem dermopigmentação, ó. Eu fiz tem um tempinho. Foi em outubro que eu fiz, então nós estamos em fevereiro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Quatro meses que eu fiz, ó. Tá vendo? Aí, só que eu consigo. Eu sempre fiz minha sobrancelha, gente. Eu sempre limpei a sobrancelha, sempre apareço o cabelinho. Então, eu mesmo mantenho em casa. Eu mesmo faço a minha unha, essas coisas assim. Meu cabelo, atualmente, eu não faço nada. Meu cabelo é quatro anos, ele é natural, só pinto, né? Porque eu já tenho uns cabelinhos brancos, ó. Já tá vindo alguns aqui. E aí, eu pinto. Eu mesmo pinto em casa, então eu consigo me organizar, me cuidar, assim, dentro do possível, sim. Seis. Seu esposo te ajuda nas tarefas? Seis. Ele ajuda, gente. Ele ajuda. Ajuda bastante. Sete. Consegue tirar um dia para conversar com as amigas? Eu, atualmente, não tenho muitas amigas, né? Mas algumas amigas que eu tenho antigas, assim, que estão no meu zap, porque atualmente eu moro longe também de onde eu morava, né? Tenho muitas amigas, assim, para conversar pessoalmente, não. Mas quando eu tinha, eu conseguia, sim, conversar. Oito. O esposo cobra os afazeres da casa? Não. Não cobra para ele. Se tiver feito, tá bom. Se não tiver, também tá bom. Nove. Você sai com suas amigas? Como eu disse, eu não tenho muitas amigas por aqui. Estou morando aqui há pouco tempo. Mas eu também não era quase sair com as amigas, não. Mas no passado, quando eu era solteira mesmo, eu saía mais, assim. É, vamos ver a outra. Agora, quando você trabalha, você pensa nos afazeres da casa? Quando está trabalhando assim fora, né? Claro que toda dona de casa pensa. Principalmente quem gosta de ter sua casa limpa, organizada, a gente sempre fica pensando no que deixou para fazer. Já fica lá nervosa, pensando que tem uma roupa para lavar. A casa já não fica do mesmo jeito quando você está em casa ali cuidando todo dia. Quando você trabalha fora, você já não tem medo daquele tempo. Então, fica alguns afazeres sempre pendentes, né? Você chega cansada e você dá sempre prioridade para as coisas, assim, comida, lavar uma louça. Sempre fica alguma coisa acumulando. Então, eu fico, sim. Pelo menos, eu fico. Fico bem pensativa nesse sentido. Qual o serviço que você menos gosta de fazer? O serviço que eu menos gosto de fazer é o contrário da Ana, né? Que a Ana falou que é o que ela mais gosta e o que eu menos gosto, que é fazer comida, gente. Eu faço, sei cozinhar e tudo, mas eu não gosto muito, não, gente. Quando eu posso me escapar e comprar em quentinha, eu me escapo. O serviço que eu mais gosto, eu mais gosto de lavar roupa. A pessoa na doida da roupa sou eu. Eu adoro lavar roupa. E ir para casa, varrer. Eu gosto para a gente varrer, passar pano, organizar, né? Ver tudo organizadinho. Você dá conta de tudo? Você dá conta de tudo ou não, gente? Mesmo estando em casa todo dia, a gente nunca dá conta de tudo. Sempre fica uma coisa, porque casa, serviço de casa nunca acaba. Então, sempre fica uma coisa para fazer. Assim, dá conta dentro do possível. Mas também quando não dá conta, tem que deixar para lá, senão... Uma dica de organização. Dica de organização. Uma dica aí para vocês. Quando vocês forem recolher roupa na corda, é bom quando vocês recolhem já ir dobrando, gente, a roupa. Já vai dobrando, mesmo que você deixe no cantinho dobrado, que você não guarde na hora. Mas já fica tudo dobrado ali, evita da roupa amarrotar. Evita de ficar aquele bolo de roupa. Tem gente que vai lavando muita roupa. Às vezes tem máquina e vai lavando aquele bolo de roupa. E aí, depois fica aquele montoeiro de roupa para dobrar no sofá, em cima, num cantinho assim da casa. E fica com preguiça de dobrar a roupa e guardar. Então, já vai dobrando a roupa, vai recolhendo, vai dobrando. A não ser que esteja chovendo, você já fica correr para recolher, né? Enfim. E a dica que a Ana deu também é muito boa, que ela falou que ela já vai fazendo as coisas lavando a louça. Eu também faço isso. Vou fazendo comida, vou lavando, vou coisando, vou lavando. Daqui a pouco, se der, já passa um pano no fogão para poder... É uma dica que você se desenrola bem, fica pouca louça. Depois você acaba de almoçar, de lanchar, já fica pouca louça para você lavar. Produto de limpeza que mais gosta? Um produto de limpeza que eu não fico sem, de jeito nenhum, é detergente de coco. Eu uso para tudo detergente, gente. Até botar na roupa quando eu estou lavando roupa, para lavar banheiro, para tudo eu uso detergente. Então, é um produto que eu posso dizer que eu não fico sem. Sabão em pó também, você não tem como ficar sem, né? Que é uma coisa que você também usa para muita coisa. Enfim, mas o meu querido é detergente de coco. E tem algumas marcas que eu gosto mais, mas não vou falar aqui não, porque elas não estão me patrocindo, não estão, deixa para lá. Desafiar alguém, né? Agora tem que desafiar alguém. Eu vou desafiar algumas meninas aqui, vocês não são obrigadas a gravar se não quiser, tá? Mas sinta-se à vontade se quiser gravar. E se alguém viu também, não foi desafiada, se quiser gravar, grave também, tá? Eu vou desafiar Jânio Shoa. Viviane Patrícia, do canal Vivenciando Vlogs. A Elenice Goretti. O canal da Karina e Alessandra. Karina? Karina e Alessandra, tá? Minha amiga lá. E a Carla Castro. Porque essas meninas aqui, elas têm canal, assim, de dona de casa. Não que... Tem muitos aí que tem, mas na hora, assim, você olhar... Eu fui olhando, assim, nos comentários dos meus últimos vídeos, que eu estava vendo e anotei algumas, porque são muitas. Mas as outras eu vou gravar nos próximos, porque eu tenho mais duas tags pra gravar. Que me desafiaram. Então, nas próximas tags eu vou estar desafiando outras meninas, tá? Outras pessoas diferentes. Tá bom? Beijo, Ana. Desculpa a demora aí pra gravar sua tag. As meninas, se quiser, fica à vontade. Você também que viu. Se gostar, dê seu comentário, seu joinha aí, tá bom? E fui. Tchau. 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 Tchau.